O que você tá fazendo? Vai trabalhar, vai trabalhar. Posso voltar hoje à noite de novo? Não dá, morena. Eu vou te pedir uns dias porque eu tô cheio de pepino pra descascar. São coisas aqui da favela? Justamente. É tudo. É tanta complicação. Eu não sei porque você se dedica tanto a essa comunidade. Você só pensa nisso, Juvenal. Eu tive um sonho, morena. Um sonho danado e bonito. Eu sei. Sonhou que essa comunidade ia se tornar uma favela enorme. Não foi isso? A maior de todas. A minha casa, o meu reino. Eu não vou descansar enquanto não realizar esse sonho. Tem certeza. Tem certeza. Tem certeza. Nem certeza. Pag. Obrigado.